Histórias do Santo Rosário Cardeal Hugo O instruído Cardeal Hugo nos diz Que se deve ser tão puro quanto um anjo para abordar a Virgem Santíssima Ele é dirigir a saudação angélica Um dia, Nossa Senhora se revelou a um homem imoral Que costumava rezar o Rosário regularmente todos os dias Ela lhe mostrou uma tigela de frutas maravilhosas Mas a tigela mesma estava coberta de sujeira O homem ficou horrorizado E Nossa Senhora lhe disse É assim que estás a me honrar? Entregas-me rosas maravilhosas numa tigela imunda? Pensas que as julgo agradáveis? Ensórias Música 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 Amém.